Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like e compartilha Peço a quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar Seguinte galera, a diretoria do Flamengo, que está lá na Europa Já faz uns seis dias mais ou menos Para tentar definir algumas contratações, trazer reforços para o Flamengo Neste interim, nesses dias aí, a gente viu a chegada do Fabrício Bruno Que estava no Bragantino, o zagueiro Mas a galera está lá em Londres tentando negociar com o Manchester United Ou a permanência do Andréas Pereira no Flamengo Parece que já chegaram num valor que o Manchester aceitou Só não está muito claro na imprensa se é 10 milhões ou 10 milhões e meio de euros Mais ou menos nessa faixa Que já está acertado o valor Mas em vista de uma crise lá no Manchester Que os caras andaram perdendo um jogo lá Eliminado, acho que de algum torneio na Inglaterra Acho que da Copa da Inglaterra, pelo Middlesbrough Aí foram eliminados, parece que os caras deram uma recuada na negociação Mas já está quase certo A expectativa é que até esse final de semana O Andréas Pereira já seja jogador do Flamengo Flamengo que está adquirindo entre 10 e 10 milhões e meio de euros 75% Que se vai pagar parcelado aí semestralmente Até final de 2004 2024 Para terminar de pagar esse valor aí E o Andréas Pereira fica no Flamengo Outra negociação, mas essa está mais difícil Que é do Everton Cebolinha Everton Cebolinha, todo mundo sabe Que o Benfica pagou lá 20, 21 milhões de euros por ele E não quer vender por menos E o Flamengo está tentando fazer algum negócio Oferecer uma grana por empréstimo Para pagar depois Ou com opção de compra no final Alguma coisa assim Pelo Cebolinha Que não estava sendo bem aproveitado no Benfica Não estava indo bem lá Mas Nas últimas quatro partidas ele fez três gols E de repente Virou uma sensação lá No time do Benfica E que mais aí uma pimenta aí Para complicar Essa negociação Que já estava difícil Muito ainda pela Aquela Pela Aquela rusga aí Do rolo do Jorge Jesus Que o Flamengo Estava Deu aquele rolo Aquele Indisposição Com a diretoria do Benfica E agora o Flamengo Que é o Everton Cebolinha O Benfica não deve Ceder fácil Essa que é a verdade Eu não sei se o Flamengo fosse lá E oferecesse lá Eu pago 25 milhões de euros Nesse cara aí Mas isso não vai acontecer Por mais que seja o desejo Do Flamengo Ter o Everton Cebolinha E também Muito também Pelo Paulo Souza Que teria pedido A contratação dele É complicado Não vão desembolsar Tanta grana assim Então Essa história Do Everton Cebolinha Tem ainda Capítulos aí Pela frente Porque ainda não está finalizado Na hora que chegar E finalizar Falar Não vai contratar Ou vai contratar Aí beleza Mas por enquanto Tem água ainda Debaixo da ponte Aí desse Everton Cebolinha E aí O próximo jogo do Flamengo No estadual Vai ser contra o Aldax Vai ter alguns desfalques Do Flamengo A gente já sabe Que Bruno Henrique Está com lesão na coxa Davi Luiz Também está com Estresse muscular Não pode Um desgaste Não vai jogar Já tem o Rodrigo Caio Que está se recuperando Da lesão do joelho Daquela artroscopia Aquela intervenção No joelho dele E também tem O que foi expulso No último jogo O Vitinho Então quatro desfalques Certo Do Flamengo Para enfrentar o Aldax E sendo assim O Flamengo Provavelmente Vá com Diego Alves Gustavo Henrique Léo Pereira E Felipe Luiz Isla Ou Mateuzinho O Isla não foi bem No último jogo Inclusive levou Aquele gol Em cima dele William Arão Andrés Pereira E Arrascaeta Na frente Marinho Everton Ribeiro E Gabi Será que o Marinho Vai entrar de titular Mesmo Pelo menos Os caras estão falando Aí Depois de todas As críticas Que o Paulo Souza Fez para ele No jogo Contra o Fluminense De que ele não teria Obedecido Taticamente O que ele pediu Então Vamos ver Vamos ver se vai ter Essa escalação É a escalação da imprensa Que os caras que estão Acompanhando o time Vê os coletivos lá Imagina que vai ser Esse time E o Aldax Aldax Rio Técnico Alex Alves Vai de Max Lucas Mota Lucas Rocha Tomaz João Vitor Romarinho Fernando Medeiros E Danilo Misael Anderson Lessa E Carlinho Será que aquele Romarinho Que era do Corinthians Mesmo Será Esse vai estar no Aldax Não sei Seriamente Não sei Depois eu vou pesquisar Mas é isso galera Então o Flamengo Disposto A tentar apagar Aquela derrota Do Fluminense Vai com tudo Para cima do Aldax Provavelmente Vai tentar Uma goleada Para dar uma Porque agora Está assim Perdeu do Fluminense De 1x0 Teve o primeiro jogo Nos profissionais Do elenco profissional 3x0 No Boa Vista Aí perdeu do Fluminense Agora tem que meter Pelo menos Uns 4x0 Para dar uma segurada Na galera Para a galera Dar uma esquecida E continuar A tocar a vida Para frente Com mais tranquilidade Porque é só assim Para o torcedor Ficar feliz E não ficar cobrando tanto Ganhou de 4x0 Ganhou para caramba Agora vai É o que a gente Sempre pensa Quando acontece Algo parecido Beleza galera No mais tudo tranquilo Me segue no Instagram Tem um link Do Instagram meu Na descrição do vídeo Se puder ajudar o canal Tamo junto Valeu E aí E aí E aí